Muito bem, estamos aqui direto da Escola de Pacas, a Escola Eça Domingos Perdigão, onde na manhã de hoje, desta segunda-feira, aconteceu uma situação. Estou aqui com ele. Como que é o nome do senhor? Paulo. Seu Paulo, que trabalhou aqui. Há quanto tempo vem trabalhando aqui nas obras e até então não recebeu nada? Rapaz, eu trabalhei aqui mais de seis meses. Quanto mais de seis meses por conta dos atrasos que teve, aí a equipe tiveram que parar alguns dias para poder vir algum tipo de verba para tocar a obra para frente novamente. Tocamos as obras para frente, peguei muita pressão da diretora que se encontra aqui dentro. Ela não quer vir dar entrevista porque com certeza está com o pescoço na forca com o prefeito, sei lá. Não sei, não vou tratar assunto sobre isso aí. Tenho os veladores, que são todas as minhas testemunhas aqui, entendeu? Todos me conhecem, né? Todos me conhecem, todo dia vinha para cá mantendo este serviço aqui, a creche que nós vamos já lá mostrar a creche também, que eu trabalhei. Peguei pressão da diretora, do mestre de obra, peguei pressão dos meus trabalhadores, inclusive recebi mensagens lá em casa quase como uma ameaça, entendeu? Tive que me desfazer do que eu tinha para poder pagar trabalhador com tijolos, empenhorar carro, para poder pagar meus trabalhadores e até agora a minha pergunta é saber de quem eu vou receber meu dinheiro. Porque o mestre de obra, ele vem e diz que ele não tem dinheiro, que a conta dele está zerada. Até então eu concordo com ele porque nós trabalhamos juntos desde 2015. Então é bastante tempo, eu tenho uma confiança nele, mas o que acontece? Eu acredito que esse problema não está vindo dele e sim eu quero saber se o problema está no prefeito ou se está nos gestores que tocaram a obra para frente, entendeu? Em relação a quanto tempo o senhor vem tentando receber? Eu estou com mais de cinco meses tentando receber recurso desta escola e todo o tempo eu já estou cansado daquele mais tarde, inclusive o mestre de obra agora veio aqui e me mostrou até uns áudios que daqui a pouco eles iam pagar, não é preciso mais eu chamar a imprensa, mas aí eu já estou com a cara na vergonha com meus aluguel, estou com a cara na vergonha com trabalhador, estou com a cara na vergonha com dívida de comércio. Aí quer dizer que o prefeito não pode passar vergonha por não ter pago a mão de obra daqui do Domingos Perdigão? Aí eles queriam para me parar, não, não vou parar, só vou sair daqui com o meu dinheiro na mão, eu quero saber onde está o prefeito, onde está o gestor que pegou a obra para executar, acima da minha pessoa, acima do meu mestre de obra, eu quero saber onde é que estão essas pessoas para vir trazer o meu dinheiro, porque pessoas estão me ligando quase com um tipo de ameaça e já estão achando que eu peguei este dinheiro e não quero pagar eles, é isso que eles já estão achando. Então no caso foi uma forma de chamar a atenção, né? Aqui eu vim aqui com muita revolta, já veio até um pai de um aluno aqui perguntar se eu estou fechando o colégio, revoltado, você largou o serviço dele para vir aqui, revoltado, entenderam? Para saber se eu ia passar cadeado no colégio e deixar todo mundo preso, não, eu não vou fazer isso, eu não sou um vândalo, explicando para todo mundo, não sou um vândalo, entendeu? Só estou querendo o meu suor, que eu podia dar isso aqui como serviço escravo, direitos autorais, não, eu não quero nada, eu só quero o meu suor, que eu derramei em cima desse telhado, derramei nesses acabamentos de calçada, na limpeza, roçando de foice, porque eu não podia roçar com a máquina, entendeu? Dizem que para não sujar as paredes e tudo, porque ia ser desperdício de tinta, entendeu? Então esse dinheiro eu estou correndo atrás e eu estou com mais de 25 mil em jogo, Então por esse dinheiro eu tenho que correr atrás, que se a dona da casa onde eu moro de aluguel me botar para a rua, eu vou pegar um caminhão e vou me mudar para cá, para dentro dessa escola, entendeu? Vou me mudar para cá até pegar meu dinheiro, isso aí eu tenho que, a minha loucura dá para fazer isso. Você já tentou conversar com a direção da escola, o que eles lhe passaram até então? Eu conversei com a direção da escola, a direção da escola me indicou fazer um boletim de ocorrência, mas eu já corri atrás disso aí, me indicaram pela Justiça do Trabalhador, fui lá na Justiça do Trabalhador, o cara lá disse que eu tinha que ter todos os inquéritos da empresa e tudo que me botou, eu falei, olha senhor, eu fiz uma empleita lá, então eu não fui por empresa, eu estou terceirizado, empleitando o serviço, não, mas eu não posso fazer não, eu falei, senhor, eu pensei que eu vinha aqui, eu ia chegar aqui e ter uma pessoa para me indicar um fiscal, para ir saber as obras que eu trabalhei, fiscalizar as obras para não meter ação no inquérito, mas aí ele me disse que ele não era investigador, então a única forma que eu achei foi essa aqui, a única forma que eu achei foi querer botar um cadeado na porta do colégio e suspender as aulas, e eu tenho coragem para isso, não vou botar cadeado para ninguém lá dentro, mas minha coragem dá de botar um cadeado para o povo do lado de fora e suspender as aulas, porque até então eu estou sendo roubado da minha consciência, estou sendo roubado de confiança, entendeu? Tudo isso aí está sendo roubo, eu já boto assim, eu vou usar um argumento aqui agora, se chegasse alguém aqui para roubar sequer um lápis aqui nesse colégio, o cara ia logo preso, não era preciso nem criar tumulto, mas e aí o camarada que está trabalhando esse tempo todinho, dívida para pagar, se argolou, botou corda no pescoço para agora não receber o dinheiro, isso é uma pagaçada, uma patifaria da parte dos gestores, ou do prefeito mesmo, se ainda não tiver passado o dinheiro, entendeu? Então essa é a situação, né? E eu queria apelar para chamar as minhas testemunhas, mas eles não vão vir com medo de perder o emprego, porque se virem aqui mostrar a cara, dar a cara a tapa, o prefeito vai tirar todos eles, cortar como se corta Mato Brabo. E aí E aí